Tá na telinha pra vocês, tá aí ó na nossa visão aérea, eu quero impagens, eu quero impagens, porque a preta vai cantar agora, eu quero impagem, vai chegando aqui agora a Dantes, olha a Dantes vem chegando na boca da tropa do 3-3-3, o primeiro, o primeiro já vai sendo derrubado, o Leozinho, já vai pro chão, já foi contabilizado, eles tão na vantagem numérica agora um com a X3, vai chegando na boa, o Mito vai vindo pra cima, o Mito já deu o primeiro, o primeiro já foi deitado, o segundo também já caiu, olha o Babu também vai caindo, o Mito vai brilhando agora pra contar a história, vai faltando um, e vai faltando só o Dantes, vai encontrando o Mito pela frente, o Mito já coloca gelo, vai se reposicionando, vai ficando aqui na boa, vamos ver pra que os meninos já fazem exatamente o momento, ele vai deitando primeiro, é a 30 de HP, é a 30 de HP, mas pode gritar, danquizada, porque a Noize faz o seu! Boias aço!